Olá pessoal, eu estou aqui para conhecer uma atividade. Hoje nós vamos fazer um potinho de zíper reciclado, tá? Lembrando que a gente reutiliza o material, né? E esse pode pôr tempero, pôr presilho, o que vocês quiserem, tá? São dois tipos, esse em casa com papelão de recupagem e esse feito com massinha de biscoito. Nós vamos precisar de primer, um pires, esponjinha, o vidro, tinta PVA ou tinta acrílica e cola branca. Primeiro a gente vai passar uma camada de primer com a esponjinha, batendo, bem de levinho, em todo o espaço do vidro. Música Deixe secar por duas horas. Música Depois de seco, nós vamos passar uma camada de tinta PVA, da cor que vocês quiserem. Sempre batendo de leve e pouca tinta na esponja. Música Deixe secar. Recorte papéis ou adesivo que vocês tiverem em casa. De preferência combinando com o tom que você pintou o vidro. Música Vamos usar cola branca. Música Música Na tampa vamos usar a tinta PVA marrom. Música Música Então é isso pessoal. Até mais e até a próxima atividade. Espero que vocês tenham gostado. Música Música